Clica na internet pra ajudar a desentupir os fogão. Olha só, a minha aqui, como você pode ver, não tá de tudo ruim, mas essa boca aqui é a que tá pior. Ela a gente vira, 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 ó, e não acende. Aí, ó, acendeu. Mas você vê não, ela tá bem fraquinha. E uma dica pra tentar, que ajuda, na verdade, a desentupir com limão. Então vamos tentar, né? Não custa. Temos limão aí, então a gente faz. E a dica consiste em pegar o suco de limão, colocar dentro de uma seringa e pingar algumas gotinhas bem na saída do gás. Pelas minhas pesquisas, não é indicado ficar cutucando ali com a agulha, porque isso só vai fazer com que a sujeira se afunde mais. E o ácido do limão faz com que essa sujeira se dissolva, liberando aí a passagem do gás. Por aqui, deixei agir por cinco minutinhos, retirei o excesso do suco de limão com a ajuda de um papel toalha. E veja comigo a mágica acontecendo. Realmente deu muito certo e olha só, o fogo ficou até mais forte. Você já fez isso por aí? E aí E aí E aí E aí E aí